Eu morei muito tempo no Pará, eu trabalhava com boi lá na região de São Félio do Xingu e um amigo meu que tem umas carretas lá, tem quatro carretas daquela bitrem de carregar boi, tá embarcando agora, acabando de embarcar na fazenda do Fio de Lula lá em São Félio do Xingu, no sul do Pará, tem 40 mil bois de 18 roubas pra embarcar isso vai dar mais ou menos 100 milhões de reais, dinheiro quente tá sendo embarcado agora, diz que tem fila lá pra embarcar a carreta de cinco dias é chegando e saindo pro figurino, aí ó, bota na mídia aí Eu vou roubar, eu vou roubar, eu sou ladrão, eu sou ladrão, eu vou roubar, eu vou roubar Eu sou ladrão, eu sou ladrão, eu sou ladrão, eu sou ladrão